Olha só, a Polícia Civil em Governador Valadares participou de uma roda de conversa com o tema Integralidade em Saúde Indígena. O Pupo Al foi profissionais da Saúde Indígena e servidores da FUNAI de Minas e Espírito Santo. É a Alessandra que está chegando com detalhes desse caso pra gente aí. Põe a Alessandra pra falar aqui comigo. Alessandra, boa tarde pra você, informação. Ei, Nico, boa tarde pra você, pra todo mundo que está conosco e nos acompanha nesse momento. Então, Nico, essa roda de conversas aconteceu aqui em Governador Valadares, no bairro Ilha dos Araújos, na sede de uma igreja naquele bairro. Participaram servidores profissionais da saúde que atuam na FUNAI, tanto que de Minas Gerais, quanto no Espírito Santo. E o foco dessa roda de conversas foi Integralidade em Saúde Indígena. E dentro desse foco, dentro desse tema, a Polícia Civil falou sobre os vários tipos de violência doméstica familiar contra a mulher nos territórios indígenas. Então, a polícia explicou pra aquelas pessoas que estavam lá, a respeito dos conceitos e tipos de violência, incidências de caso, principalmente os casos de violência sexual, também a importância e os canais de denúncia, além do trabalho feito, dos atendimentos feitos pela Delegacia Especializada da Mulher. E esse trabalho, Nico, essa ação, é uma ação que é como se fosse um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho ali que vai juntando aqui, juntando ali, mas que tem uma importância imensa. Por quê? Porque essas ações, essas ações, elas utilizam a informação como o veículo, né? Como a ferramenta principal pra uma mudança de chave. Então, ali, essas mulheres, essas pessoas, homens também que participam, eles mudam a chave e passam a entender da importância de se mudar postura, se mudar comportamentos e acabar com essas questões que algumas pessoas falam, ah, mas é cultural. Não tem que ser cultural, violência não pode ser cultural, né? Violência não pode existir. Então, assim, pra todos os lados, violência contra a mulher, contra idoso, contra animal, contra homem, contra... É contra todo mundo, né? Violência não cabe, né? Então, assim, é uma ação muito importante que realmente, juntando aí todos esses trabalhos, né? De indiferentes instituições, soma aí, né? Numa nova visão, num novo comportamento por parte de muita gente que absorve aí esse comportamento. Nico, é contigo. Obrigado, Alessandra. Bem falado aí na integralidade em saúde indígena. É importante isso aí. Obrigado por sua informação.